Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre a evolução do sistema financeiro nos condomínios. Como era antigamente, como está hoje, como será o futuro e atualmente, quais são os principais problemas, armadilhas, o melhor caminho. Esse assunto é muito interessante e vai te agregar muito. Vem comigo! Os nossos convidados de hoje são Luiz Nakayama, síndico profissional de muito sucesso em Santa Catarina, em Florianópolis. Luiz, um prazer enorme ter você aqui com a gente, aqui nos nossos estúdios em São Paulo. Obrigado, obrigado. É um prazer também participar desses eventos de vocês, porque a gente acompanha, conhece o padrão dos convidados que você traz, então para mim foi uma honra. E Elayne Lourenço, gerente de condomínio com muitos e muitos anos de experiência, não vou falar quanto. Por favor. E aqui em São Paulo, gerente dos condomínios referências em nosso estado. Seja muito bem-vinda, Elayne. Obrigada, Ricardo. É um prazer compartilhar hoje aqui no estúdio com vocês. O nosso síndico aqui, extremamente experiente, né? Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Luiz, começar com você, já que veio de tão longe, não tão longe, né? Já que veio de longe, pegou o avião, chegou hoje de manhã. Luiz, quando você começou, a gente estava conversando aqui fora do ar, quando você iniciou como síndico, você falou que você fazia a parte financeira do condomínio. É, eu que fazia os balancetes, fazia, obviamente, os levantamentos para fazer os balancetes e fazia também os boletos, assim, na máquina de escrever, né? Na máquina de escrever. É, na máquina. Tem gente que nem conhece esse equipamento aí, que já não está mais no... Já não existe. Está no museu agora. Já está no museu, né? Mas nós fazíamos com as copinhas, tudo, né? Porque teve época que era pior ainda, que se fazia manual os boletos, né? Porque nem máquina de escrever, no comecinho, nem máquina de escrever não tinha. Fazia o manual, né? E nessa época, vocês tinham contratado uma administradora, uma contabilidade ou era a gestão própria? Não, não, era a gestão própria. Só a gente que fazia tudo, né? Fazia desde a contabilidade, como os boletos, como os balancetes. Helene, muita coisa mudou, mas você começou muito jovem, né? Em administradora de condomínios. E você tem uma experiência também interessante nessa parte financeira. É verdade. É a mesma coisa, né? Os bordeirosos, você pegava aqueles pacotes gigantescos no banco, né? E aí você botava aquilo na máquina de escrever, machucava os dedos, né? Porque eram máquinas muito grandes também. Não eram aquelas pequenas, automáticas, imagina. Eram aquelas grandes e a gente fazia todo o preenchimento do boleto na máquina de escrever para poder entregar nos condomínios, né? E como funcionava o arquivo remessa? Meu Deus, você guardava a segunda via, né? Do bordeiro lá e depois pegava a francesinha para cruzar. Isso tudo era manual e era bem. E o lançamento diário no livro caixa, né? Porque também era tudo manual. O livro caixa não era nada como é hoje, imagina. Muito diferente. Da mesma época da ata, né? Vocês que faziam a ata da assembleia na hora escrevendo mesmo. Não tinha... Escrevendo no livro, né? No livro mesmo, a Netrin errava e torcia para não errar, para dar tudo certo ali. Digo. Digo. Quando você errava, os caras... Digo. Talvez. Senhor Luiz. Senhor não. Luiz, que você não gosta de senhor. Muita coisa mudou, né? Hoje em dia, difícil condomínios que não tem uma administradora ou um escritório contábil por trás. A gente tem muita legislação agora focada no segmento condominal. A parte tributária brasileira é outra, muito complexa e regionalizada, né? Até por municípios, né? Muda-se por municípios muitas vezes. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a Elane toma conta de alguns condomínios de municípios diferentes e a parte tributária é totalmente diferente. Totalmente. Às vezes está duas esquinas, dois parteirões um do outro e é diferente a tributação. Isso tudo posto, hoje você não faz essa parte financeira, porque você tem uma assessoria de administradores. Nós temos escritórios que fazem isso aí, né? Porque hoje seria quase impossível a gente fazer isso, né? Apesar dos equipamentos que tem, né? Hoje com computadores, etc., para fazer, né? O sistema também para fazer contabilidade, mas assim mesmo não dá para fazer esse negócio. tanto a contabilidade, tanto da parte tributária dos impostos em geral, como da parte dos funcionários também, que é outro departamento tão ou mais trabalhoso do que os tributos em geral, né? Sim. Então, é... Bem lembrado. É quase impossível de a gente fazer. Por isso que quase todos os condomínios se processam através de um escritório de contabilidade, né? E aí, trazendo para dentro da administradora, hoje tudo sistema, né? Tudo sistematizado. Eu estava falando aqui, eu estava lembrando de uma época em que a gente mandava os cheques para os síndicos assinarem. Isso dentro do malote, né? Muitos com duas assinaturas. Os nossos portadores ficavam transitando com aqueles cheques e aí a gente fazia, preparava o pagamento, o corpo do pagamento, mandava para o condomínio, o síndico tinha que assinar o cheque, a gente buscava o cheque, depois levava no banco e hoje quase, né? Com cópia, né? Hoje o que é cheque, né? Acho que a nova geração aí não sabe o que é cheque, né? Acabando não sabendo o que é cheque, né? Pois é. Esses dias eu estava olhando lá nos arquivos lá do condomínio e tinha um monte de batalão de cheques que não se perdeu. É verdade. E aí a gente fica se perguntando, né? E hoje não. Hoje um clique, né? E é muito rápido, o sistema sobe tudo. De uma vez, um clique, você autoriza ali todos aqueles pagamentos. Aí também a questão, desculpa interromper, a questão que eu brinquei do arquivo remessa anteriormente. Hoje você emite, o sistema emite, né? Você faz obra, você alimenta o sistema, ele emite. E já tem um robozinho, se assim. Ele conversa com o banco. Com o banco, né? Que te fala quem pagou, quem não pagou. Já entra separadamente no balancete. O banco te devolve. Facilitou bem, né? Você ia falar alguma coisa e te interromperi, desculpa. Não, na verdade era exatamente isso. Hoje a forma com que se faz tudo é muito informatizada, né? E isso reduz também a quantidade de erros, porque como é automatizado, você falou do robozinho muito bem. Hoje, o que a gente faz no sistema, o banco imediatamente já toma conhecimento e já devolve para a gente, através desse robozinho, a informação, diminuindo muito a quantidade de erros, o que é uma evolução, na verdade. E como que o síndico acompanha isso que a administradora faz? Então, esse é outro problema, né? Porque, em verdade, a gente acompanha através dos resultados, né? Porque faz o balancete, porque eu mando os documentos para o escritório e até aquele momento você não tem como checar muito, né? Porque quando você manda o documento ainda você não tem o resumo. Aí quando vem o balancete, aí sim, você tem obrigado a analisar. Eu faço a questão de analisar os balancetes que eu recebo, né? Então, você faz com a pasta física? Com a pasta física, né? Eu faço duas análises, na verdade. Eu faço uma análise quando eu mando a documentação e faço uma análise quando eu recebo o balancete na pasta física. Então, eu faço duas análises para que, vamos dizer, facilitar o entendimento do escritório de contabilidade de algum problema que tenha naquela documentação. porque tem coisas assim que se paga uma parte, paga outra parte, desdobra, você não sabe direito para que serve aquele negócio que foi comprado. Então, você tem que identificar isso para que o escritório consiga contabilizar direito, né? E esse é um problema. E outra questão é que os conselheiros saibam também o que é, por que foi comprado tal coisa, né? Então, você tem que dar uma anotação do que que, como que foi comprado aquele negócio e para que que foi comprado, né? Você que está nos assistindo, vale a pena um esclarecimento. Luiz, ele é de Santa Catarina e em Santa Catarina muitos condomínios são administrados por escritórios de contabilidade, assim chamado. E em São Paulo, a grande maioria, aqui a Elaine representando em São Paulo, por administraduras de condomínio. Não é só uma diferença na questão de classificação, como também muitas vezes em serviços. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é o objetivo, mas só para esclarecer. Outra coisa, está gostando do nosso programa? Já deu seu like, já comentou, já compartilhou, já divulgou? Nos ajude a divulgar informação de qualidade e melhorar esse segmento tão importante para a coletividade brasileira. Elaine, a sua realidade é um pouco diferente. Você hoje trabalha muito na questão aplicativo, estou falando para o síndico acompanhar, né? Aplicativo, site, pasta digital, fala um pouquinho sobre isso. Sim, a gente busca, e eu acho que é o futuro, né? A gente já entrando nisso, eu acho que o futuro é eliminar o papel, né? Ser tudo digital, o condomínio pagar o boleto e não precisar receber a via física, a gente tem trabalhado bastante aqui em São Paulo nesse sentido. O síndico receber a pasta, mas não mais aquele pacote de documentos, e sim entrar no aplicativo ou no site e conseguir acompanhar as contas de uma forma virtual. E vale a pena, né, citar que você vê o lançamento, clica no lançamento, abre a nota fiscal, abre o boleto, abre tudo que tem referente àquele lançamento, né? E a possibilidade, a qualidade fica muito melhor, né? Do que a administradora pode oferecer, 100% é muito melhor. Porque você tem condições e ferramentas para propiciar que a pessoa analise as contas de onde ela quiser, em que momento ela quiser, e sem precisar ficar carregando nenhum documento. E eu acho que esse é o futuro, essa é a nossa realidade hoje, a gente tem trabalhado muito fortemente nessa questão digital. e o envio do documento de uma forma digital, o link na pasta, tudo de uma forma digital para que a gente consiga minimizar ainda mais o tráfego de documentos, né? E eliminando os erros, né? Que é isso que a gente busca. E o mundo é tecnológico, né? A gente tentar facilitar, agilizar, eu acho que isso é importante. Eu quero mudar um pouco o rumo da conversa, falar um pouco mais de planejamento, né? Como fazer com essa tecnologia toda, com essa mudança toda que tivemos nos últimos anos, nas últimas décadas? Quais são os percalços, armadilhas que a gente pode encontrar no meio do caminho? Os problemas com os condóminos? Questão de fluxo de caixa? Bom, vão pensando, vocês vão responder para mim isso daqui a pouco, no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto